Fritando, se for comida, é bom, né? Sonhar fritando um ovo, sonhar assando uma batata, alguma coisa, né? Se for o sentido do sonho, for comida. E a comida estiver boa, então o sonho é bom. O sonho só não é bom quando é fritando alguma coisa, não é você que está fritando, né? É alguém que está fritando. Por exemplo, fritar a carne, quer dizer que alguém está fritando você no mundo espiritual. Fritando, alguém fritando alguma coisa, pode ser você que esteja fritando. Agora, esse sentido aí, você fritando o ovo para comer, eu não vejo nada de ruim nesse sonho, nem nada de macabro, mas o fogo estava alto, né? Então, esse sonho fica em stand-by. Através dos detalhes, podemos ver alguma coisa. Sonhar fritando, comendo, fazendo comida é bom. Cozinhando, fazendo comida, né? Possa ser que o sonho esteja ligado a fazer comida, né? E não a pessoa se fritando você, tá? Então, nesse caso, do sonho, eu acredito que o sentido seja comida mesmo, né? Então, sonhar fritando comida é bom. E o que é sonhar fritando comida? Ou fazendo comida? É se preparando, né? No caso, sempre é um sonho bom você fazendo comida, a não ser que a comida seja ruim. O único detalhe aí que você citou é que o fogo estava alto, mas não lhe queimava. Fogo alto pode estar ligado à briga e confusão, a sentimentos, né? Com sentimentos fortes. Então, fique em stand-by esse sonho, mas o que eu posso dizer é que sonhar fazendo comida é bom. O fogo alto pode estar ligado a sentimentos fortes. Ok? Então, vamos analisar direitinho esse sonho para ver se a gente tira mais alguma coisa desse sonho, tá? Vamos lá! Vamos lá.